Música Nós tá na farra, na noitada com as gata Com os parça da quebrada, só os mano verdadeiro E hoje os moleque que sofria se divertiam sentando Cantando e curtindo o dia inteiro Me roubou na antiga e hoje quer fechar com a firma Comentou com as amigas que os moleque tá exibido Então se liga, vê se cuida da tua vida Que aqui só tem manos e que não fecha com os inimigos Mas agora moleque, ouviu que eu vou te falar Tu tá procurando respeito, mas aprende a respeitar Enquanto você aprende o nosso bonde surpreende Com várias gata do lado e os moleque chapaquete Vem moleque, nós te banca todo final de semana Hoje é só hora e a vip e o resumo na suíte Todos os bares que nós chega, nós agita E a galera toda grita, o Gustavinho é muito zica Todos os bares que nós chega, nós agita A galera toda grita, o Sheikinho é muito zica Todos os bares que nós chega, nós agita E a galera toda grita, o Sheikinho é muito zica Vamos curtir nossa vida, fazer tudo o que puder fazer Que amanhã é inseto e qualquer coisa pode acontecer Chama as menina que quer se envolver, vamos curtir Do mundo do ar, que hoje o Balivã que vai beber Pega as garrafas pra se pegar Vamos curtir nossa vida, fazer tudo o que puder fazer Que amanhã é inseto e qualquer coisa pode acontecer Chama as menina que quer se envolver, vamos curtir Do mundo do ar, que hoje o Balivã que vai beber Pega as garrafas pra se pegar Pega as garrafas pra se pegar